Neste fim de semana, um homem foi morto no bairro Escola Agrícola, aqui em Blumenau. Bom, este foi o 26º homicídio do ano registrado na cidade. A Newton Calisto da Silva, de 28 anos, conhecido como Pesadelo, foi assassinado com três tiros, que atingiram a perna e a cabeça. O crime aconteceu perto da casa dele, na região da Coripós, no bairro Escola Agrícola. Testemunhas informaram a Polícia Militar que dois homens chegaram em um Ford Fiesta da cor vermelha, efetuaram os disparos e depois fugiram. O Pesadelo também estava com uma arma, que foi encontrada ao lado do corpo. A polícia já tem pistas de quem teria cometido o crime. O inquérito policial já foi instaurado e as primeiras testemunhas vão ser ouvidas no decorrer desta semana. Mas informações coletadas no local do homicídio já indicam a participação de pelo menos duas pessoas que já foram qualificadas pela polícia e serão interrogadas sobre os fatos. O Pesadelo já tinha passagens pela polícia. Ele saiu em abril do ano passado do presídio regional de Blumenau para ficar em prisão domiciliar. Exatamente. O Anilton era conhecido no meio policial pelo Pesadelo e já tinha diversas passagens policiais, tanto por tráfico de drogas quanto por tentativa de homicídio. Inclusive, ele cumpria a pena por delito de tráfico de drogas e estava cumprindo a prisão domiciliar. Teria saído por motivo de saúde. Isso, ele teria saído por motivo de saúde, cumprindo essa pena em regime domiciliar, que ele teria sido condenado a aproximadamente seis anos de prisão. Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau.